A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Afinal, o que falta para dar o salto na mobilidade elétrica em Portugal? Eu diria que falta, sobretudo, constância e clareza das políticas públicas, porque felizmente temos capacidade ao nível da investigação e do desenvolvimento, e o Inesco, como sabe, é um exemplo disso, com um dos melhores laboratórios de redes de mobilidade a nível mundial. Temos capacidade industrial, com algumas empresas, como nomeadamente a FASEC, no que diz respeito ao carregamento dos veículos elétricos. Temos uma eletricidade verde, que é fundamental para que, de um ponto de vista ambiental e ecológico, valha a pena conduzir um veículo elétrico. E temos a capacidade de poder integrar todas estas componentes, as redes de carregamento, a produção de energia renovável, de uma forma eficiente. Depois de um arranque promissor, o projeto de mobilidade elétrica seria fustigado pela crise, e marcou passo durante algum tempo. Mas estão a aparecer sinais positivos. Nós vemos hoje em dia um grande desenvolvimento da mobilidade elétrica. Temos alguns países onde a taxa de penetração de veículos elétricos é muito significativa, e onde está mais do que provado que servem perfeitamente as necessidades das pessoas e depois todas as vantagens que trazem. Eu acho que Portugal, se calhar, com algum atraso em relação a outros países, mas acho que é uma coisa que é... chegou-se a um ponto de não retorno. Acho que mais tarde ou mais cedo, a mobilidade elétrica vai começar a crescer. Os mais otimistas acreditam que, a médio prazo, cerca de 20% dos carros em circulação serão elétricos. Mais cedo do que muitos imaginam, a nova solução de mobilidade será uma realidade. E estou convencido que, nos próximos anos, vamos ter que lidar com a chegada às nossas estradas de muitos veículos elétricos. Na Ásia, nos Estados Unidos, em países europeus como a Noruega ou a Holanda, a mobilidade elétrica está a avançar muito rapidamente. Hoje em dia, na Ásia, há uma dinâmica enorme ao nível das energias renováveis e da mobilidade elétrica. Países como a China e a Índia estão a realizar investimentos enormes, tanto ao nível de investigação e desenvolvimento, como já ao nível da aplicação. Em 2008, uns anos antes de os construtores terem apostado nas novas viaturas, o projeto europeu MERGE antecipou o seu possível impacto nas redes elétricas. Concluído este projeto, o Inesctec passou para um novo patamar de investigação, bem mais ousado, no âmbito do projeto nacional RAVE. Do RAVE, parcialmente financiado por empresas como a EDP, a GALP, a EFASEC ou a RAN, resultaria o laboratório do Inesctec dedicado à mobilidade elétrica. Entre outras soluções criadas pelos investigadores, está um sistema revolucionário de carregamento de carros elétricos. Começámos a desenvolver alguns protótipos. O mais importante é o carregador bidirecional, que permite, no fundo, receber instruções de controle para controlar a carga do veículo elétrico. No momento em que a rede, por exemplo, precisa de reduzir o consumo, nós conseguimos controlar aquilo nesse sentido e até conseguimos injetar energia de volta para a rede. Isso foi feito no âmbito desse projeto, do RAVE. Para já, o reduzido número de veículos elétricos não tem impacto sensível na rede de distribuição de eletricidade. Mas, se a opção elétrica, como muitos preveem, ganhar um número significativo de adeptos, pode surgir um problema. O veículo elétrico tem mais ou menos, ou consome mais ou menos a mesma potência que uma casa no período de ponta de consumo. Portanto, à noite, quando temos tudo ligado, quando estamos a cozinhar, a ver televisão, as luzes ligadas e, eventualmente, tomar banho com cilindros elétricos. Portanto, quando nós estamos no ponto máximo de consumo, o veículo elétrico significa, ou tem mais ou menos o mesmo valor de potência. Portanto, é quase como, se eu comprar um veículo elétrico e ligar a minha casa, é quase como acrescentar uma casa à rede. A expectativa de afirmação da nova mobilidade tem cativado o interesse de várias empresas. É o caso da EFASEC, que desde 2008 se dedica ao estudo e desenvolvimento de produtos para o setor e que tem já uma empresa autónoma virada para o negócio da mobilidade elétrica. Em poucos anos, a EFASEC afirmou-se como um dos líderes mundiais na produção de carregadores rápidos. Conseguimos, daí para cá, afirmar-nos, a nível internacional, como um dos principais fabricantes de equipamentos de infraestrutura para a mobilidade elétrica. Nós, hoje em dia, exportamos para um conjunto muito alargado de países, que incluem praticamente a Europa toda ocidental, incluem os Estados Unidos, onde somos muito fortes, e incluem ainda outras regiões, como o Brasil, a África do Sul, o Médio Oriente, e onde somos, hoje em dia, claramente um dos líderes mundiais na área de carregamento de veículos elétricos. A colaboração entre a EFASEC e o INESC-TECH tem já um longo historial. Nós fomos parceiros do INESC no laboratório de mobilidade elétrica e de smart grids que o INESC montou. Mais recentemente tivemos um projeto, que está agora a terminar, em que nós pretendíamos estudar e desenvolver coisas ligadas ao carregamento inteligente, à gestão inteligente do carregamento, no fundo, para avaliar e para minimizar e até aproveitar o impacto que os veículos elétricos têm sobre a rede elétrica. Os carros elétricos têm uma marca ecológica muito forte. Estão, por isso, naturalmente associados às fontes de energia renováveis, como o sol e o vento, que têm tanto de limpo como de imponderável. Num futuro próximo, os carros elétricos podem desempenhar um papel decisivo na gestão da energia disponível em cada momento. O INESC está a testar o que há de mais ousado, que é esta possibilidade de um veículo elétrico entregar à rede energia, em lugar daquilo que seria o mais normal, que é receber a energia elétrica. Mas a verdade é que esta função dupla vai dar ao veículo elétrico um papel na rede, na sua interação com a rede, que é completamente novo. E que, eu acredito, mais tarde ou mais cedo, também vai acontecer. Responsável pela instalação de quase um milhar de postos de carregamento, a EDP olha a nova mobilidade como praticamente inevitável. E está preparada para isso. Há bastante tempo que vimos estudando a mobilidade elétrica. Aliás, com o INESC Porto temos feito este trabalho, o laboratório que tivemos, em que fomos parceiros, é um laboratório que olha para essa solução, enfim, para o consumidor que na sua casa gera energia elétrica e o veículo elétrico faz parte desta gestão. Depois de criada uma infraestrutura mínima, capaz de acolher um número significativo de veículos, o que é preciso é não perder o comboio elétrico, naturalmente. Estas novas tecnologias têm uma velocidade de propagação muito rápida. Aquilo que eu espero e desejo é que Portugal possa aproveitar as vantagens competitivas que tem, repito, tanto ao nível dos recursos naturais como ao nível dos recursos humanos, e possa ser um beneficiário, não só indireto, mas também direto, desta grande transformação a que estamos a assistir nos sistemas de energia. A mobilidade de milhões de pessoas pode bem passar pela eletricidade. Com muita antecipação, os investigadores do INESC Tech têm estado a preparar um futuro que se adivinha inevitável. Porque o amanhã constrói-se nos dias de hoje. O amanhã constrói-se nos dias de hoje.